Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças ao meu ponto de vista em relação a uma guitarra Strato e uma guitarra Les Paul pensando isso no conceito das guitarras tradicionais eu sei que existem muitas variedades mas pensa numa Strato Fender tradicional e uma Les Paul Gibson tradicional apesar de que não são elas que vocês vão ver aqui na bancada mas vamos usar a criatividade aqui, beleza? Então pensando nesse conceito tradicional as principais diferenças entre elas você às vezes pode estar procurando um instrumento querendo trocar ou comprar um instrumento agora está iniciando a trocar, alguma coisa do tipo essas diferenças podem ser fatores importantes na hora da sua escolha Se você tem interesse em iniciar sua carreira na luteria e ter uma renda extra todos os meses como luthier clica no link que está na descrição lá você vai ver o nosso curso online curso 100% online onde você vai ter acesso objetivo e pontual um passo a passo bem detalhado de como você fazer regulagens manutenções dos instrumentos e claro poder levantar aí uma grana extra se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco pelo direct no Instagram ou até mesmo deixar aqui nos comentários no YouTube então aqui estamos com as duas guitarras na bancada dois exemplos, né? da Strato e da Les Paul são duas guitarras muito tradicionais aí na história da guitarra, né? então eu resolvi falar sobre elas e é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida até mesmo quando está iniciando a tocar o que eu escolho, eu quero comprar um instrumento qual instrumento eu compro, será que eu vou para o lado da Strato? será que eu vou para o lado da Des Paul? enfim, eu vou falar aqui algumas características que cada uma delas tem e aí você avalia aí a sua necessidade real, ok? bom, vamos partir aqui para o princípio que eu acredito que seja um dos diferenciais dos principais diferenciais entre as guitarras isso na verdade em qualquer instrumento, tá? que é o comprimento de escala comprimento de escala é o comprimento de vibração da corda, vamos dizer assim é a parte lá do nut até aqui na ponte, tá? na verdade o cálculo para você descobrir o comprimento de escala é do nut até o 12º traste vezes 2 porque a ponte está compensada, tem um afastamento para cá esse é o cálculo, mas não é a questão aqui isso faz a distribuição dos traços bem certinho e isso muda, mudando o comprimento de escala você altera aqui a questão das cordas, tá? elas ficam um pouco mais folgadas ou elas ficam um pouco mais esticadas independente da afinação que você use então aqui na Les Paul essa aqui ela tem um comprimento de escala um pouco diferente mas vamos pensar aqui nas tradicionais, tá? vamos imaginar aqui uma Strato Fender e aqui uma Les Paul Gibson, ok? uma parte do princípio aí mais comum que são a maioria das guitarras, né? a Les Paul, ela vai ter um comprimento de escala de 24.75 polegadas em contrapartida aqui 25,5 polegadas então aqui nós temos uma escala bem mais comprida bem mais longa, né? com isso a corda fica mais esticada e deixa com um som mais estridente a corda um pouquinho mais tensa aqui você vai ter uma corda mais macia, mais leve e ao mesmo tempo um som um pouco mais aveludado na minha opinião isso é um dos principais fatores, tá? tanto que a gente muitas vezes pensa no som aveludado da Les Paul e relaciona direto com o captador que é um outro fator que eu já vou falar, né? que aqui é humbucker, que aqui é single mas se nós pegarmos o humbucker desse e colocar aqui não vai funcionar não vai ficar com o som do Les Paul porque aqui o comprimento de escala já vai estar diferente então ela já vai ter que ter um som instalado tradicional de Strato a Telecaster é a mesma coisa, né? o mesmo comprimento de escala devido a essa questão do comprimento, tá? então esse é um dos principais fatores, tá? sempre que eu vou fazer um projeto pensar do zero nele desenhar, por exemplo eu já começo pensando primeira coisa comprimento de escala traço uma linha central e desenho o comprimento de escala depois eu penso no restante do projeto desenho e por aí vai outro ponto, claro é a questão dos captadores que eu já dei a introdução aqui tradicionalmente a gente sabe que tem variáveis, né? mas aqui na Strato nós teríamos três singles e na Les Paul dois humbucker existe Les Paul com três humbucker existe Les Paul com P90 existe Strato com três humbucker existe Strato com humbucker na ponta e outros mas nas tradicionais a princípio seria isso, tá? então aqui sendo o single já é um som mais magrinho, né? o comprimento de escala compensando isso é um som bem mais instalado mais brilhante em compensação aqui o humbucker tem um som bem mais cheio mais agressivo e mais aveludado claro que depende muito das características dos captadores isso não é regra, né? você pode ter um single coil que ele tem um som encorpado e potente e aqui você pode ter um humbucker com baixíssima saída e um som mais instalado mais brilhante sem problemas mas eles tem características diferentes nos captadores aqui tem captador de bobina duplo o humbucker tem duas bobinas e que bobina simples não importa o quanto você faça pra tentar se assemelhar entre eles não vai dar porque aqui a construção é diferente daqui então ele tem características de questão dos estruturais e obviamente devido a isso a questão sonora também um outro fator crucial entre as duas guitarras é a questão da ponte na extrato nós temos ponte flutuante ou ponte trêmulo nesse caso aqui nós temos uma ponte dois pivô mas as tradicionais vintage enfim elas tem a ponte flutuante seis parafusos mas ela mexe de qualquer forma tem a alavanquinha aqui você pode trabalhar ela afrouxa as cordas estica as cordas novamente ele tem esse movimento então você pode trabalhar fazer o trêmulo aqui algumas mexem mais outras mexem menos mas tem o trêmulo inclusive na parte de trás a caixa de imóveis para fazer o ajuste disso na lespol não tem isso mas como eu disse existem lespol com trêmulo também mas vamos pensar no tradicional aqui aqui nós temos uma ponte chamada tunnelmatch ela é diferente ela tem esse cordal na parte de trás onde fixa as cordas e aqui a parte da ponte de fato com os carrinhos então o raio ele já é predefinido ao contrário daqui que o raio é possível ajustar igual a escala por exemplo aqui nós temos uma escala de 12 você consegue ajustar a escala 12 o raio aqui da ponte 12 também isso aqui é 16 consegue ajustar aqui normalmente é 12 fixo e lá na escala também tem que ser 12 fixo e é isso não pode ter alterações a não ser que você usine isso daqui novamente a parte de cima dos carrinhos para compensar e deixar igual a escala então é uma ponte que não tem ajuste de raio via parafuso apenas você alterar ela de fato aqui traz a parte dos parafusinhos onde você ajusta oitavas e aqui você ajusta a altura das cordas então essa é a ponte tunimática questão sonora das duas pontes para ter um resultado mais objetivo você teria que ter a mesma guitarra e colocando por exemplo aqui uma ponte trêmulo tirando ela e fazendo o mesmo projeto com uma ponte tunimática para comparar a real diferença de sonoridade delas mas as características estruturais que acabam de fato alterando alguma coisa inclusive aqui ao meu ver ela acaba dando um som um pouquinho mais metálico talvez pela questão das molas na parte de trás e a distribuição de som também é um pouco diferente pensa que aqui tem um pivô então é uma faquinha só a distribuição do som o som entra aqui no carrinho e ela passa para esse pivô que é onde é distribuído na madeira aqui na Les Paul a distribuição do som ele passa pelo carrinho e passa para a estrutura da ponta e já entra direto na madeira aqui é um pouco diferente não tem nenhum movimento de pivotagem nesse ponto ela é fixa então a distribuição do som para a madeira tende a ser um pouco maior tem gente que fala que não vai influenciar tem gente que fala que vai influenciar na minha opinião eu acredito que um pouco sempre vai influenciar e o conjunto todo que manda então quando você tem toda essa composição trabalhando junto você tem o resultado que já é esperado de um instrumento desse da parte elétrica das guitarras na extrato nós temos uma chave de 5 posições porque são 3 captadores então nós temos aqui na posição 1 ponte posição 2 ponto e meio posição 3 apenas meio posição 4 meio braço posição 5 braço o volume geral isso daí é a questão da ligação tem muitas ligações que variam muito de fabricante para fabricante mas uma extrato tradicional seria volume geral tone do braço e tone do meio não teria na ponte aí a gente altera aqui faz as modificações pode colocar volume geral tone do braço e meio e aqui só da ponte ou fazer diferente tem um sistema que tem ligado ultimamente que eu gosto bastante que é volume geral tone geral e aqui ele é um blend do captador da ponte ele aciona independente da posição da chave isso é bacana enfim por aí vai e o jack vai sair daqui por cima na lespol a chave seletora é aqui em cima então colocando a chavinha para cima você tem o captador do braço colocando lá no meio você tem braço e ponte colocando para baixo você tem apenas ponte e aqui é interessante porque você tem volumes individuais de cada captador e tone individual de cada captador então aqui nós temos o volume do captador do braço tone do captador do braço o volume do captador da ponte e tone do captador da ponte aqui na parte dos corpos na extrato nós temos um corpo flat apenas com arredondados anatômicos para conforto mesmo e aqui na parte onde você apoia o braço a gente chama de arm bevel esse rebaixo na parte de trás também nós temos curvas como você pode ver nós temos o belly cut nesse caso dessa guitarra nós temos esse rebaixo eu acho que o padrão o fender não tem esse rebaixo aqui ele é reto e apenas os arredondados nas bordas esse seria o padrão da extrato o que deixa uma guitarra extremamente confortável além de que ela não é muito pesada a Les Paul é bem mais pesada normalmente existe guitarras com tonet chamber existe Les Paul que é mais leve de fato mas o projeto os mais antigos geralmente é mais pesado e aqui nós não temos muitas curvas exceto pelo carved top essa guitarra ela não é muito curvada se pegar uma Les Paul Gibson você vai ver que ela é bem mais desenhada esse top aqui parece um chapéuzinho essa aqui ela é só um rebaixado mas ele tem apenas esse carved que inclusive ele favorece pela questão da ponte nós temos uma tonel métrica que ela é mais alta mas o carved top o braço dessa guitarra ela é inclinada nesse sentido aqui para compensar a altura da ponte e também desse carved top a extrato não a extrato braço ele é colocado reto ao corpo então aqui o raso que é feito ele é paralelo ao corpo da guitarra diferente daqui que o braço é inclinado e ela não tem muitas curvas se nós virarmos a guitarra aqui ela está aberta está em fase de manutenção nesse instrumento mas você vê que ele é reto ela é chapada essa parte de trás não tem nenhum belly cut não tem curva o arredondado é muito pequeno essa aqui é até bem mais afiada que o da Gibson a Gibson é um pouquinho mais arredondada aqui mas não tem nenhuma entrada nenhum recorte para maior conforto do instrumento mas as modernas tem né tem guitarras Les Paul que tem rebaixo aqui no acesso da última casa tem belly cut por aí vai né aí as guitarras foram se modernizando mas estou comentando aqui pensando nos instrumentos tradicionais né lá na fabricação original da Les Paul ok em geral as guitarras Les Paul elas são mais caras por uma questão também de acabamento o padrão de construção dela é mais complexo como eu disse tem o braço inclinado já vou mostrá-la no Redstock também é inclinado ela tem o Carve Top e aqui é um projeto muito mais simples apesar dessas entradas essas entradas elas são mais simples de fazer do que por exemplo o Carve Top além disso lógico que daí depende de cada modelo marque por aí vai mas normalmente as Les Paul elas vêm com filetes também é um trabalhinho a mais de colagem de trabalho em cima disso tem filete na parte do top tem filete as vezes atrás essa não tem atrás tem filete em volta da escala essa você vai ver já no Redstock lá também tem filetes no Redstock a Strato é uma guitarra muito mais objetiva muito mais cru a tela nem se fala então ela é mais objetiva ainda a tela tradicional nem esses rebaixos tem então é um quadradão com corda basicamente é muito mais simples então tendem a ter uma diferença de preço considerável aí nesse nesse quesito as Les Paul tendem a ser bem mais caras aqui como eu disse a parte do Redstock da Les Paul ele é inclinado o Redstock da Strato ele é reto só que ele só tem esse rebaixo mas ele segue reto o perfil do corpo então assim como o braço ele não tem aquela inclinação em relação ao corpo a Les Paul tem o Redstock da Strato ele é só rebaixado e da Les Paul ele é inclinado tem essas diferenças aí cria mais tensão em cima do nó e ao mesmo tempo estica mais um pouco a corda deixa um pouquinho mais tensa tem fatores aí nesse caso as duas são o tensor é acionado aqui pelo Redstock a Les Paul tem as tampinhas se tira aciona aqui pelo tensor o tensor da Les Paul normalmente ele é um tensor com rosca sextavada uma porca sextavada aqui em contrapartida o da Strato é chave Allen mas isso depende do ano varia bastante tem algumas que são acionadas lá pelo troco as modernas são acionadas pelo troco via Spock Wheel que é um tensor diferente enfim assunto para outra questão para outro vídeo aí mas tem essas pequenas diferenças aqui também em relação ao tensor mas as duas trabalham bem o tensor atua muito bem nesse caso específico você percebe uma diferença na escala aqui nós temos uma escala clara aqui uma escala escura mas não é regra tem muitas extratos e teles que tem escala escura então não é um fator aqui que diferencia mas eu nunca vi uma Les Paul com escala clara inclusive se você já viu alguma deixa o link aí para eu dar uma olhada que eu acharia bem interessante mas normalmente é escura tradicionalmente vai ser escura as marcações da extrato muito mais simples também normalmente é uma bolinha apenas no caso escala clara é uma bolinha preta se for escala escura pode ser uma bolinha branca plástica ou então vai ser madre pérola madre pérola branquinha ou creme alguma coisa está pegado a Les Paul normalmente a gente vai verificar marcações trapezoidais ou quadradas como essa retangulares como essa daqui e normalmente em madre pérola depende da série modelo marca enfim tem as variações às vezes pode ser pérola sintética ou o que a gente chama de pearloid mas pode ser madre pérola legítima incrustada aqui que é bem legal na minha opinião além como eu disse tem os filetes esse aqui é filete simples na escala algumas são filetes duplos assim como no headstock aqui nós temos filetes mas isso depende muito de modelo e marca mas tem vários vários que tem esse headstock desenhado com bastante filetes aqui é bem legal além da marcação em pérola aqui também aqui é pearloid e tudo a da Gibson muitas vezes é pérola é madre pérola legítima tanto na marcação do headstock no nome quanto aqui na logo central às vezes está escrito só lespo em dourado enfim depende da série varia bastante a extrato de forma geral é sempre de calque é um water slide que é colocado aqui assim como a da Tajima é bem mais objetivo mais simples é a proposta eu acredito que da extrato da tele são guitarras mais acessíveis mais baratas e a lespo já entra no nível um pouquinho mais de luxo tem muito mais acabamento de detalhes que sonoramento não muda absolutamente nada mas entra aí na questão de estética mesmo do instrumento um detalhe legal de a gente observar aqui é a questão do nut observe que o nut da extrato ele é um nut de 3 milímetros ou 1 oitava de polegada que é bem fininho aqui e ele é incrustado no meio da escala tem pedaço de madeira para lá e tem pedaço de madeira que é o restante da escala para lá na lespo não a escala acaba no nut aí vem o nut e depois vem o preíche do headstock ou o headstock em si então é um nut mais grosso assim como o de violões que também usa headstock inclinado então o nut é um pouquinho mais grosso aqui e claro um fator extremamente importante dos dois instrumentos que é a extrato ela tem o braço parafusado contra a partida a lespo tem o braço colado além daquela inclinação que eu comentei ele é colado então é um sistema bem mais complexo de usinagem de produção do que da extrato a extrato parafusou aqui o braço tem um problema você desparfusa mexe no braço ou troca coloca outro braço parafusa de novo está funcionando se for a mesma série modelo isso é importante falar não dá para você trocar aleatoriamente braços de novo eu vou deixar essa observação aqui mas então a extrato bracinho parafusado normalmente com 4 parafusos e esse plate as modernas variam isso tem alguma ação com esse parafuso deslocado para cá para ter um corte acesso na última casa enfim mas estamos falando de guitarras mais modernas e a lespo também tem esse troco grosso aqui mas ele é colado ok assim como existem extratos também com braço colado mas isso vai variar pensando nas tradicionais essa é a questão aí vem a grande questão a extrato que tem braço parafusado ela tem menos sustento do que a lespo que tem braço colado sempre tem essa dúvida na minha opinião não é isso que vai interferir eu acredito que a construção inteira da lespo ela acaba favorecendo um pouquinho mais sustento do que a extrato o padrão de construção é diferente isso envolve tanto braço parafusado colado envolve inclinação de braço envolve tipo de ponte envolve desenho do shape comprimento de escala um fator muitíssimo importante porque aqui a escala um pouco mais curta a corda fica mais vibrante então consequentemente mais sustento aqui a corda mais esticada ela vibra mais tensa então ela tem menos arrisco dizer que o comprimento de escala vai influenciar mais do que braço colado e parafusado mas o importante mais importante que tudo isso é ser bem feito não adianta você ter um braço colado e falar que isso dá sustento mas o braço mal colado no sistema mal feito e você ter aqui um sistema parafusado perfeito provavelmente você vai ter uma transmissão de som uma estabilidade muito melhor do que aqui mesmo colado então vai de cada caso o importante e isso eu bato sempre nessa tecla é pensar em dois fatores cruciais um deles é a construção ele tem que ser muito bem feito a construção quanto mais bem feito for o instrumento melhor é o instrumento e o outro fator é sempre a gente observar e analisar o instrumento de uma forma ampla sempre analisando o conjunto e não uma coisa pontual falar que braço colado vai dar mais sustento que braço parafusado está fora de cogitação porque está isolando um fator do instrumento e não pensando no todo é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto